Mais de 40 dias, a DER não mandou documentação, a estrutural também não mandou documentação e muito estranho num trabalho tão sério, muito dinheiro envolvido, não sei se não está encontrando a documentação porque é uma estrada muito importante e com esse tempo que está vindo de chuva a qualquer momento a população cada vez pior nessa situação, entendeu? Então aqui fica meu apelo a estrutural e a DER que eles possam sim mandar essa documentação para a gente averiguar se teve alguma coisa de errado o que aconteceu, por estar aquela casquinha de ovo, asfalto de passar velotrol, sendo que passa carreta lá na Ivo Macris Inspirou o prazo, vereador? Jairo, eu tenho que verificar com a minha assessoria, mas eles têm um prazo sim para entregar mas vamos ver outro caminho que a gente possa, nem que se for pessoalmente, até estrutural buscar uma reunião com a diretoria, o que acontece, para depois não ter nenhuma desculpa falar que não chegou o requerimento, o requerimento parou em algum setor porque enquanto eles enrolam, o mandato vai passando, o trabalho vai passando e aí uma crise continua, aquela estrada cheia de buraco, acidente fatal população não consegue transitar de bicicleta ou de apé até a região central que é o Zanaga então é uma situação séria que eles estão levando na brincadeira Vai desgastando a comissão? A falta desse documento e a falta de atenção por parte da empresa? Ah, os dias vão passando, né Jairo? Infelizmente a política dá essa oportunidade para a empresa fazer isso aí então a gente tem que ter um prazo para eles, eles podem enrolar, eles podem justificar e eu querendo fazer um trabalho sério junto com a comissão, a gente não tem os papéis para a gente ver igual se teve algum fraude, se teve alguma promessa no contrato e não foi cumprido porque é muito estranho aquela estrada, ninguém ia colocar um asfalto tão fino como colocou lá sendo que passa carretas e carretas durante todos os dias Se per se essa situação, a empresa não entrega a documentação, qual que vai ser o procedimento? A medida que o senhor pretende estar adotando com relação a essa negligência na documentação? Eu vou convocar os outros vereadores que estão na comissão e ver a possibilidade de fazer uma visita até a estrutural primeiro aqui, né? Para a gente ver o porquê que não está, ou se tem um prazo, ou se eles estão formulando essa resposta Então, acho que o primeiro passo que a gente vai fazer é eu convocando o pessoal da comissão para a gente fazer uma visita até a estrutural, para a gente ver tecnicamente o que está acontecendo porque da forma que está protocolando, não está chegando nada, não está chegando nada Infelizmente é uma tristeza para uma comunidade tão carente lá, que é o Sobrado Velho, Monte Verde o pessoal que trabalha em Paulina, o pessoal que usa aquela estrada diariamente Você passa lá, não tem como passar, não tem iluminação Estou dizendo que tem iluminação no contrato, mas a gente tem que ver a grossura o que é naquele asfalto, se tinha a guia, se tem acostamento, se tem calçada Estamos querendo levantar tudo para ver para onde foi esse dinheiro